Atribuir-se, assignar, atribuir-se, assignar, alho, ajo, alho, ajo, absoluto, 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 académico, 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 bagagem, equipaje, bagagem, equipaje, cáncer, 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 danificar, danhar, danificar, eficiente, 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 taxa, cuota, taxa, cuota, galeria, 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 atribuir-se, atribuir-se, Assignar, alho, alho, ajo, absoluto, 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 académico, 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 Bagagem, bagagem, equipaje, cáncer, 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 danificar, danificar, dañar, eficiente, 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 taxa, 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 cuota, galeria, 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 atribuir-se, Assignar, atribuir-se, assignar, alho, 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 absoluto, 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 Académico, 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 bagagem, equipaje, bagagem, equipaje, Cáncer, 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 danificar, dañar, danificar, dañar, Eficiente Taxa Caleria Justiça 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 Reino 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 Manter Mantener Mantener Arrumado Ordenado Arrumado Ordenado Observar 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 Ritmo Paso Ritmo Paso Quantidade 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 Cantidade Regir Reaccionar Regir Reaccionar Satisfazer Satisfacer 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 Toque Grifo Toque Grifo Justiça 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 Reino 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 Manter Manter Mantener Arrumado Arrumado Ordenado. Observar. Observar. Ritmo. Ritmo. Passo. Quantidade. Quantidade. Reagir. Reaccionar. Satisfazer. Satisfacer. Toque. Grifo. Justiça. 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 Reino. 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 Manter. Mantener. 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 Arrumado. Ordenado. Arrumado. Ordenado. Observar. 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 Ritmo. Passo. Ritmo. Passo. Quantidade. Cantidade. Quantidade. Cantidade. Regir. Reaccionar. Regir. Reaccionar. Satisfazer. Satisfacer. 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 Toque. Grifo. Toque. Grifo. Unicum. Único. 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 Válido. 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 Enquanto que. Mientras. Enquanto que. Mientras. Afetar. Afectar. Afectar. Afetar. Afectar. Base. 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 Correr atrás. Persecución. Correr atrás. Persecución. Úmido. Úmido. Húmedo. Úmido. Húmedo. Emergência. 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 Empresa. Firma. Empresa. Firma. Mercadorias. Vienes. Mercadorias. Vienes. Único. 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 Válido. 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 Enquanto que. Enquanto que. Mientras. Afetar. Afetar. Afectar. Base. 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 Correr atrás. Correr atrás. Persecución. Úmido. Úmido. Húmedo. Emergência. 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 Empresa. Empresa. Firma. Mercadorias. Mercadorias. Vienes. Único. 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 Válido. 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 Enquanto que. Mientras Enquanto que Mientras Afetar Afectar Afetar Afectar Base 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 Correr atrás Persecución Correr atrás Persecución Húmedo 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 Emergência 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 Empresa Firma Firma Empresa Firma Mercadorias Bienes Mercadorias Bienes Ignorar 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 Conhecimento 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 Língua Idioma Língua Idioma Máximo 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 Necesidad 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 Oposto Opuesto Oposto Opuesto Realista 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 Repreender Reganho Repreender Reganho Provocação Molestar Provocação Molestar Urgente 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 Ignorar 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 Conhecimento Língua 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 Máximo 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 Necesidad 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 Opoamento No調 stamp Opoamento Oposto. Realista. Realista. Repreender. Reganho. Provocação. Provocação. Urgente. Urgente. Ignorar. Conhecimento. 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 Língua. Idioma. Língua. Idioma. Máximo. 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 Necessidade. 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 Oposto. 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 Realista. 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 Repreender. Reganho. Repreender. Reganho. Provocação. 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 Molestar. Urgente. 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 Adoração. Rendir culto. Adoração. Rendir culto. Comportamento Alegre Definido 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 Emoção 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 Emoción Chama Llama Chama Llama Governo 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 Impacto 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 Limite 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 Límite Adoração Adoração Rendir Culto Agricultura 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 Comportamento 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 Alegre 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 Definido 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 Emoção Emoção Chama Emoção Chama 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 Llama Governo 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 Impacto 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 Limite 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 Límite Adoração Rendir Culto Adoração Rendir Culto Culto Agricultura 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 Comportamento 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 Alegre 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 Definido Definido, definido, definido. Emoção, emoción, emoção, emoción. Chama, llama, chama, llama. Governo, governo, governo. Governo, impacto, 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 impacto. Limite, 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 limite. Negativo, 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 negativo. Opção, 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 opção. Parágrafo, párrafo. Parágrafo, párrafo. Realidade, realidade. Realidade, realidade. Procurar, buscar, procurar, buscar. Teoria, teoria, teoria. Teoria. Ferida, herida. Ferida. Herida. Surpreendente. Increíble. Surpreendente. Increíble. Incomodar. Molestia. Incomodar. Molestia. Deleitado. Encantado. Deleitado. Encantado. Negativo, negativo, negativo. Negativo. Opção, opção. Opção. Parágrafo, parágrafo. Párrafo. Realidade, realidade. Realidade, realidade. Procurar, procurar. Buscar. Teoria, teoria. Teoria. Frida, frida. Herida. Surpreendente. Surpreendente. Increíble. Incomodar. Incomodar. Molestia. Deleitado. 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 Encantado. Negativo. 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 Opção. Opción. Opção. Opción. Parágrafo. 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 Realidade. 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 Procurar. Buscar. Procurar. Buscar. Teoria. 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 Ferida. Herida. Ferida. Herida. Surpreendente. Increíble. Surpreendente. Increíble. Incomodar. Molestia. Molestia. Incomodar. Molestia. Deleitado. Encantado. Deleitado. Encantado. Habilitar. 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 Sabores. Sabor. Sabores. Sabor. Gradualmente. 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 Incidente. 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 Ligação. Enlazar. Ligação. Enlazar. apenas, simplemente, apenas, simplemente, mesmo assim, sin embargo, mesmo assim, sin embargo, persuadir, 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 razoável, razonável, razoável, razonável, grave, 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 habilitar, 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 sabores, sabores, sabor, gradualmente, 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 incidente, 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 ligação, ligação, enlazar, apenas, apenas, simplesmente, mesmo assim, mesmo assim, sin embargo, persuadir, 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 razoável, 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 grave, 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 habilitar, 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 habil SABOR SABORS SABOR GRADUALMENTE 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 INCIDENTE 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 LIGAÇÃO Ligação Apenas Mesmo assim Persuadir 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 Razoável Razonável Razoável Razonável Grave 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 Ameaça Amenaza Analizar 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 Argila 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 Distância 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 Encontro 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 Flotador 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 Incluir 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 Localizar 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 Método método, 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 resultado, salir, resultado, salir, ameaça, ameaça, amenaza, analisar, analisar, argila, argila, arcilla, distancia, 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 encontro, encontro, flutuador, 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 incluir, 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 localizar, 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 método, 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 resultado, 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 salir, ameaça, amenaza, ameaça, amenaza, analisar, 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 argila, arcilla, argila, arcilla, distancia, 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 encontro, 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 flutuador, 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 Incluir 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 Localizar 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 Método 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 resultado. Salir. Resultado. Salir. A filosofia. Filosofia. A filosofia. Filosofia. Reciente. 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 Fonte. Fuente. 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 Portanto. Así. Portanto. Así. Combinar. 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 Perturbar. Molestar. Perturbar. Molestar. Intaira. Todo. Intaira. Todo. Franco. 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 Increíble. 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 Mínimo. 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 A filosofia. A filosofia. Filosofia. Reciente. 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 Fonte. Fonte. Fuente. Portanto. 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 Así. Combinar. 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 Perturbar. Perturbar. Molestar. Intera. Intera. Todo. Franco. 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 Incrível. Increíble. Increíble. Mínimo. 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 A filosofia. 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 A Fonte. Portanto. Así. Combinar. Perturbar. Molestar. Inteira. Todo. Franco. 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 Increíble. 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 Mínimo. 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 Saída. Salida. Saída. Salida. Positivo. 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 Recusar. Desperdicios. Recusar. Desperdicios. Pá. Pala. Pá. Pala. Aparência. 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 Fardo. Carga. Fardo. Carga. Conforto. Comodidade. Conforto. Comodidade. Dominar. 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 Escapar. 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 Frequente. 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 Saída. Saída. Salida. Positivo. Positivo Positivo Recusar Desperdícios Pá Pá Pala Aparência 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 Fardo Fardo Carga Conforto Comodidade Dominar Dominar Escapar 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 Frequente 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 Saída Salida Saída Salida Positivo 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 Recusar Desperdícios Recusar Desperdícios Pá Pala Pá Pala Aparência 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 Fardo Carga Fardo Carga Conforto Comodidade 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 Frecuente. Moderno. No geral. No geral. Possuir. Possuir. Rejeitar. Rejeitar. Bastago. Apreciar. Arbusto. Cometer. Dramático. Establecer. 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 Moderno. 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 No geral. No geral. No geral. Pessoir. 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 Posser? Rejeitar. Rejeitar. Rechazar. Aste. Aste. Bastago. Apreciar. 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 Arbusto. 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 Cometer. 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 Dramático. 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 Estabelecer. 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 Moderno. 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 No geral. Pessoir. 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 Rejeitar. Rechazar. Rejeitar. Rechazar. Aste. Bastago. 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 Apreciar. 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 Arbusto. 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 Cometer Dramático Estabelecer Industria Potencial Religioso Estratégia Estratégia Abordagem Enfoque Abordagem Enfoque Comité 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 Poeira Polvo Poeira Polvo Despesa Gastos Despesa Gastos Influência 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 Presença 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 Presencia Indústria 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 Potencial 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 Religioso Religioso Estratégia 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 Abordagem Enfoque Comitê Comitê Poeira Polvo Despesa Despesa Gastos Influência 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 Presença 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 Industria 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 Indústria Potencial 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 Religioso 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 Estratégia 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 Abordagem Enfoque Abordagem Enfoque Comitê 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 Poeira 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 Polvo Polvo Despesa Gastos Despesa Gastos Influência 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 Presença 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 Contar com Confiar Contar com Confiar Esticam Tramo Esticam Tramo Surgir 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 Preocupado 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 Inicial 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 Evita Evitar Evita Evitar Notável Notable Notável Notable Rigoroso Estricto Rigoroso Estricto Organizar 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 Confiante Confiante Confidente Confiante Confidente Contar com Contar com Confiar Esticam Esticam Tramo Surgir 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 Preocupado 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 Inicial 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 Evita 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 Evitar Intável Intável Notável Rigoroso 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 Estricto Organizar 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 Confiante Confiante Confidente Contar com Confiar Contar com Confiar Esticam Tramo Esticam Tramo Tramo Surgir 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 Preocupado 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 Inicial 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 Evita Evitar Evita Evitar 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 Rigoroso, estricto, rigoroso, estricto, organizar, 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 confiante, 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 ferir, lesionar, ferir, lesionar, representar, 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 cuerda, 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 prender, arrestar, prender, arrestar, conflito, 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 interior, 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 pedido, solicitud, pedido, solicitud, faixa, tira, faixa, tira, atmosfera, 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 Constante 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 Ferir Ferir Lecionar Representar 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 Corda Corda Cuerda Prender Prender Arrestar Conflito Conflicto Interior Interior Pedido Pedido Solicitude Faixa Faixa Tira Atmosfera 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 Constante 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 Ferir Le mean Lesion Le р Lesion L John Parece representar corda prender arrestar conflito interior pedido solicitud pedido solicitud faixa tira faixa tira atmosfera 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 constante 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 Instrumento, 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 privado, 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 exigir, 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 terno, traje, terno, traje. Atrai Atraer Atrai Atraer Consumo 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 Seguro 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 Processo 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 Procedo Resumir Atraente Atractivo Instrumento 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 Privado Privado Exigir Exigir Terno Traje Atrai Atraer Consumo 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 Seguro 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 Proceso 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 Resumir 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 Atraente 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 Atractivo Instrumento 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 privado exigir terno traje atraer consumo seguro 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 processo 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 resumir 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 intervalo 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 apoio suporte apoio apoio suporte apoio público audiência público audiência AKA interest batida 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 choque doubt attain Gestão problema Muchos traduções Ooge uments Responder. Suponha. 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 Automático. 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 Chalé. Chalé. Cabaña. Intervalo. 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 Apoio. Suporte. Apoio. Suporte. Apoio. Público. Público. Audiencia. Batida. Batida. Apoio. Choque. Questão. Questão. Problema. Produtos. Produtos. Producto. Responder. 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 Suponha. 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 Automático. 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 Chalé. Cabanha Chalé Cabanha Intervalo 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 Apoio, suporte Apoio Apoio, suporte Apoio Público Audiencia Público Audiencia Batida Choque Batida Choque Questão Problema Questão Problema Produtos Producto Responder 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 Suponha 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 Automático 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 Crédito 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 sobrevivir, sobreviver, sobrevivir, avenida, 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 revolução, 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 crítica, 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 criticar, 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 realizar, 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 Beneficio. Beneficio. Delicado. Delicado. Crédito. Crédito. Se aposentar, se aposentar, retirar-se, sobreviver, sobreviver, sobrevivir, avenida, 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 revulsão, revolução, revolução, crítica, 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 criticar, criticar, Criticar. Realizar. Realizar. Beneficio. Beneficio. Delicado. 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 Crédito. 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 Se aposentar. Retirarse. Se aposentar. Retirarse. Sobreviver. Sobrevivir. Sobreviver. Sobrevivir. Avenida. 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 Revolução. Revolución. Revolução. Revolución. Crítica. 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 Criticar. 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 Jerusal. Reelizar. Realizar. Reelizar. Realizar. Beneficio 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 Delicado 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 Embaraçar Avergonzar Embaraçar Avergonzar Fábula 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 Lixo Basura Lixo Basura Indiferente 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 Da mesma forma Igualmente Da mesma forma Igualmente Humanidad 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 Arquitectura 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 Óbvio 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 Passiva Passiva Passivo 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 Raramente 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 Avergonzar Fábula 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 Lixo Lixo Basura Indiferente 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 Da mesma forma Da mesma forma Igualmente Humanidade 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 Arquitetura 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 Óbvio Óbvio Passiva Passiva Passivo Raramente 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 Embaraçar Embaraçar Avergonzar Embaraçar Embaraçar Avergonzar Fábula 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 Indiferente 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 Da mesma forma Igualmente Da mesma forma Igualmente Humanidade Humanidade Arquitetura Óbvio Passiva Passivo Passivo Raramente 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 Assustado 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 Tímido 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 Apetite Apetito Apetite Apetito Assombrar 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 Biografia 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 Aplaudir Aplaudir Aplaudir. Aplaudir. Partem. Salir. Partem. Salir. Entusiasmado. Entusiasta. Entusiasmado. Entusiasta. Fascinante. 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 Geografia. 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 Assustado. 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 Tímido. 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 Apetite. Apetite. Apetito. Assombrar. 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 Biografia. 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 Aplaudir. 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 Partem. Partem. Salir. Entusiasmado. Entusiasmado. Entusiasta. Fascinante. 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 Geografia. 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 Assustado. 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 Tímido. 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 Tímido Apetite Apetito Apetite Apetito Assombrar 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 Biografia 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 Aplaudir Partem Salir Entusiasmado Entusiasta Fascinante Geografia Infantil Jardim de Infância Fial Marinho Marinho Marina Marinho Marina Nacionalidade 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 Extrovertido Saliente Extrovertido Saliente Amendoem Mani Amendoem Mani Reciclar 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 Estudioso Erudito Estudioso Erudito Lens de Papel Tejido Lens de Papel Tejido Infantil 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 Fiel Fiel Leal Marinho 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 Nacionalidade 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 Extrovertido 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 Saliente Amendoem Mani Reciclar Reciclar Estudioso Erudito Lens de papel Lens de papel Tejido Infantil 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 Jardim de infancia Jardim de infancia Jardim de infancia Jardim de infancia Fiel Leal? Fiel. Leal? Marinho. Marina. Marinho. Marina. Nacionalidade. 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 Extrovertido. Saliente. Extrovertido. Saliente. Amendoi. Mani. Amendoi. Mani. Reciclar. 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 Estudioso. Erudito. Estudioso. Erudito. Lens de papel. Tejido. Lens de papel. Tejido. Atleta. 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 Biologia. 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 Clima. 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 Sobremesa. Postre. Sobremesa. postre ético 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 alimentação alimentar alimentação alimentar inocente 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 personalidade 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 semestre 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 traço rasgo traço rasgo atleta atleta biologia 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 clima clima sobremesa sobremesa postre ético 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 alimentação alimentação alimentar inocente 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 personalidade 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 semestre 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 traço traço rasgo atleta 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 biologia 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 clima 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 sobremesa postre sobremesa postre ético 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 alimento 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 al imunt alimento 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 al inocente alimento alimento al inocente al inocente al inocente alimento 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 Semestre Traço Consciente Boa Burbuja Bolha Burbuja Palhaço 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 Dilema 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 Exausta Agotado Exausta Agotado Froz Feroz Froz Feroz Inteligente 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 Marco histórico Ito Marco histórico Ito Física 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 Servo Servidor Servo Servidor Consciente Consciente Bolha Bolha Burbuja Palhaço Palhaço Dilema 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 Exausta Exausta Agotado Feroz 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 Inteligente 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 Marco histórico Marco histórico Ito Ito Física 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 Servo Servo Servidor Consciente 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 Bolla Bolla Burbuja Bolla Burbuja Bolla Burbuja Payaso 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 Dilema 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 Exausta, agotado, exausta, agotado, feroz, 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 inteligente, 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 inteligente. Marco histórico, ito, marco histórico, ito, física, 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 servo, servidor, servo, servidor, colidir, chocar, Chocar, directo, 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 extinto, 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 fluido, 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 fluido. Invadir Irar Perder Poeta Voluntário Voluntário Combate. 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 Diverso. 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 Colidir. Colidir. Chocar. Direto. Direto. Extinto. 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 Fluido. 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 Invadir. 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 Errar, errar. Perder. Poeta, poeta. Poeta. Voluntário, voluntário. Voluntário. Combate, combate. Combate. Diverso. 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 Colidir. Chocar. Colidir. Chocar. Directo. 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 Extinto. 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 Fluido. 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 Invadir. 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 Ijar Perder Ijar Perder Poeta 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 Voluntário 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 Combate 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 Diverso 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 Afortunado 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 Isolar Aislar. 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 Mito. 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 Precioso. 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 Lembrança. Recuerdo. Lembrança. Recuerdo. Concorrência. Competência. Concorrência. Competência. Afogar. Ahogar. Afogar. Ahogar. Além disso. Además. Além disso. Además. Compreender. 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 Dinastia. 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 Afortunado. 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 Islar. Islar. Aislar. Mito. 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 Precioso. 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 Lembrança. 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 Recuerdo. Concorrência. Concorrência. Competência. Afogar. Afogar. Ahogar. Além disso. Além disso. Además. Compreender. 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 Dinastia. 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 Afortunado. 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 Precioso. 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 Lembrança. Recuerdo. Lembrança. Recuerdo. Concorrência. Competência. Concorrência. Competência. Afogar. Ahogar. Afogar. Ahogar. Além disso. Además. Além disso. Además. Compreender. 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 Dinastia. 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 Espécies. Especies. Especies. Colaborar. Cooperar. Colaborar. Cooperar. Espetador. Espectador. Espetador. Espectador. Tempino. 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 Simpatia Discutir Pelea Cru Crudo Espécis Especies Colaborar Cooperar Espetador Espectador Pepino Pepino Rápido Rápido Espada 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 Sílaba 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 Simpatia 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 Discutir 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 Pelea Cru 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 Crudo Espécies 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 Especies Colaborar Cooperar Colaborar Cooperar Espetador Pepino Rápido 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 Espada 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 Sílaba 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 Simpatía 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 Discutir Pelea Discutir Pelea Cru Crudo Cru Crudo Sacrificio 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 Lágrima 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 Unir 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 Veículo 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 Onda Ola, onda, ocance, alcanfar, areia, arena, areia, arena, trovão, trueno, trovão, trueno. A não ser que relacionar. Sacrifício. Sacrificio. Lágrima. Lágrima. Unir. 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 Veículo. 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 Onda. 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 Ola. Alcance. 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 Araia. Araia. Arena. Trovão. Trovão. Trueno. A não ser que... A não ser que... A não ser que... Relacionar. 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 Sacrificio. 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 Lágrima. 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 Unir. 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 Veículo. VEHÍCULO 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 ONDA OLA ONDA OLA OCANCE ALCANZAR OCANCE ALCANZAR ARÁIA ARENA TRUVÃO 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 A NÃO SER QUE A NÃO SER QUE A NÃO SER QUE A NÃO SER QUE RELACIONAR 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 ESCALA 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 MUITO PEQUENO MINÚSCULO MUITO PEQUENO MINÚSCULO ASA ALA ALA ALUGUEL ALQUILAR ALUGUEL ALQUILAR EM DIREÇÃO A HÁCIA EM DIREÇÃO A HÁCIA SUBSTITUIRS REEMPLAZAR SUBSTITUIRS REEMPLAZAR CHOQUE 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 PROBLEMA 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 RESPONSAVEL RESPONSABLE 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 TIRU DISPARAR TIRU DISPARAR ESCALA 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 MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO MINÚSCULO ASA ASA ALA ALUGUEL ALUGUEL ALQUILAR EM DIREÇÃO A EM DIREÇÃO A EM DIREÇÃO A HÁCIA SUBSTITUIRS 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 REEMPLAZAR CHOQUE 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 PROBLEMA 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 RESPONSABLE 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 TIRU 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 DISPARAR ESCALA 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 MUITO PEQUENO MINÚSCULO MUITO PEQUENO MINÚSCULO ASA ALA 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 ALUGUEL ALQUILAR ALUGUEL ALQUILAR ALQUILAR EM DIREÇÃO A HÁCIA EM DIREÇÃO A HÁCIA SUBSTITUIRS REMPLAZAR REMPLAZAR SUBSTITUIRS REMPLAZAR CHOQUE 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 PROBLEMA 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 RESPONSABLE 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 TIRO DISPARAR TIRO DISPARAR PROVEJA REVISIÓN PROVEJA REVISIÓN SHVEIR DUCHA SHVEIR RISCO RIESGO RISCO RIESGO FCHAR CERRAR FCHAR CERRAR RAIZ 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 ESPAÇO ESPAÇIO ESPAÇO ESPAÇIO SUGERIR 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 ECONÓMICO 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 PRÁTICUM PRÁCTICO 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 MODESTO 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 PROVEJA PROVEJA REVISIÓN SHVEIR 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 DUCHA RISCO 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 FCHAR 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 CERRAR RAIZ 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 ESPAÇO ESPAÇO ESPAÇIO SUGERIR 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 ECONÓMICO 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 PRÁCTICO 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 MODESTO 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 Revaja Revisão Revaja Revisão Svair Ducha Svair Ducha Risco Riesgo Risco Riesgo Fechar Cerrar Fechar Cerrar Raiz 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 Espaço Espacio Espaço Espacio Sugerir Econômico 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 prático prático modesto 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 Inestimável 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 Eficaz 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 Ofender 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 Literatura 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 Investigar Preguntar Investigar Preguntar Apesar Apesar de Apesar Apesar de Objetivo 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 Definição Definición 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 Alterar 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 Atitude Actitude Atitude Atitude Inestimável 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 Eficaz 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 Ofender 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 Literatura 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 Investigar Investigar Preguntar Apesar 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 De Objetivo 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 Definição Definição Definición Alterar 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 Atitude 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 Actitude Inestimável 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 Eficaz Inestimável Eficaz 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 Ofender 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 Literatura 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 Investigar Preguntar Investigar Preguntar Apesar Apesar de Apesar Apesar de Objetivo 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 Definição Definición 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 Alterar 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 Atitude Actitude Atitude Actitude Reconhecer Reconocer 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 Indicar 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 Financeiro Financiero 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 Inmediatamente 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 Estado 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 gancho, agregado de familiares, casa, recordar, misericórdia, misericórdia, enorme, 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 reconhecer, reconhecer, indicar, indicar, financeiro, financiero, imediatamente, imediatamente, estado, estado, gancho, 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 agregado de familiares, agregado de familiares, casa, recordar, 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 misericórdia, misericórdia, enorme, 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 reconhecer, reconocer, reconhecer, reconocer, indicar, 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 financeiro, financiero, 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 imediatamente, 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 estado, 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 gancho agregado de familiares recordar recordar misericordia enorme calcular calcular contrato 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 rígido 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 barreras 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 luta lucha luta lucha regular 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 adequado 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 muito mucho muito adaptar 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 Adoptar 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 Calcular 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 Contrato 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 Rígido Rígido Varreres 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 Varrer Luta Lucha Regular Regular Adequado 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 Luta Adequado Muito 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 Adaptar 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 Adoptar Adotar Adoptar Calcular 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 Contrato 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 Rígido 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 Barrer 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 Luta Lucha Luta Lucha Regular 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 Adequado 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 Muito 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 Adaptar 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 adoptar 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 prever predecir prever predecir ansiedade 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 separado separar separado separar segurança seguridad segurança seguridad evidente 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 associado associar associado associar conducta 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 acusar 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 criatura 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 promover 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 Prever Predecer Ansiedade Ansiedade Separado Separado Separar Segurança Segurança Seguridade Evidente 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 Associado Associado Associar Conduta Conduta Conducta Acusar 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 Criatura 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 Promover 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 Prever Predecer 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 Ansiedade 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 separado, separar, separado, separar, segurança, seguridade, segurança, seguridade. Evidente, 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 evidente. Associado, associar, associado, associar. Conduta, conducta, conducta, acusar, acusar, acusar. Criatura, 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 criatura. Promover, 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 promover. Químico, 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 químico. Avançar, 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 avançar. A medida, medida, a medida, medida. Lançamento, 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 lançamento. Instruir, instruir, instruir. Chique, lujoso, chique, lujoso. Equipamento, equipo, equipamento. Equipo, significado. Significado, significado. Significado, significado. Expor, exponer. Expor, exponer. Melhorar, mejorar. Melhorar, melhorar. Químico, químico. Químico. Avançar, avançar. Avançar. A medida, a medida. Medida. Lançamento. Lançamento. Lanzamento. Instruir. 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 Chique. Chique. Lujoso. Equipamento. Equipamento. Equipo. Significado. 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 Expor. 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 Exponer. Melhorar. Melhorar. Mejorar. Químico. 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 Avançar. 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 A medida. Medida. A medida. Medida. Lançamento. Lanzamento. 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 Instruir. 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 Chique. Lujoso. Chique. Lujoso. Equipamento. Equipo. Equipamento. Equipo. Significado. 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 Expor. Exponer. Expor. Exponer. Melhorar. Mejorar. Melhorar. Mejorar. Consequentemente. Por consiguiente. Consequentemente. Por consiguiente. Conformar. Ajustarse. Conformar. Ajustarse. Massa. 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 Pena. Pluma. Pena. Pluma. Mal. 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 Resolver. 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 Profesar. 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 Doméstico. Nacional. Doméstico. Nacional. Caso. Assunto. Caso. Assunto. Organização. 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 Consequentemente. Consequentemente. Por consiguiente. Conformar. 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 Ajustar-se. Massa. 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 Pena. Pena. Pluma. Mal. 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 Resolver. 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 Professar. 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 Doméstico. Doméstico. Nacional. Caso. Caso. Assunto. Organização. Organização. Organización. Consequentemente. 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 Por consiguiente. Conformar. Ajustarse. Conformar. Ajustarse. Massa Pluma Mal Resolver 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 Profesar 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 Doméstico Nacional Doméstico Nacional Caso Asunto Caso Asunto Organização Organización Organização Organización Local Lugar Local Lugar Detalhe 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 Direção Dirección 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 Executivo 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 Acessível Disponible Acessível Disponible Identidad 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 Distinguir 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 Licença Licencia Licença Licencia Vanimento Proibición Vanimento Proibición Órgão Órgano Órgão Órgano Local Local Lugar Detalhe Detalhe Dirección Dirección Executivo 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 Acessível Acessível Disponible Identidad 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 Distinguir 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 Licença Licença Licencia Vanimento 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 Proibición Órgão Órgão Órgano Órgano Lugar Local Lugar Detalhe Lugar Detalhe 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 acessível, disponível, identidade, 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 distinguir, 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 licença, 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 banimento, proibição, banimento, proibição, órgão, órgano, órgão, órgano, ambicioso, 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 pobreza, 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 extremamente, extremadamente, extremamente, extremadamente, temporário, temporal, temporário, temporal, sensível, sensible, sensível, 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 ocasião, 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 Exite Vacilar Exite Vacilar Pressão 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 Agente 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 Objeto 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 Ambicioso 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 Pobreza 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 Extremamente Extremamente Extremadamente Temporário Temporário Temporal Sensível 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 Ocasião Ocasião Ocasión Exite 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 Vacilar Pressão 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 Agente 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 Objeto 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 Ambicioso 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 Pobreza 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 Temporal, temporário, temporal, sensível, 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 ocasião, 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 visite, vacilar. Pressão, pressão, agente, 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 objeto, objeto, objeto. objeto, pesquisa, encuesta, pesquisa, encuesta, enviar, 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 passagem, passo, excepcional, excepcional, interpretar, 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 transferir, transferir, declarar, 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 sofrer, someter-se, sofrer, someter-se, ultrapassarem, exceder, ultrapassarem, exceder, contexto, 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 pesquisa, pesquisa, encuesta, enviar, 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 passagem, passagem, passo, excepcional, 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 interpretar, 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 transferir, 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 declarar, 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 sofrer, sofrer, someter-se, ultrapassarem, 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 excepcional, 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 Contexto Pesquisa Enquesta Enviar 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 Passagem Passo Passagem Passo Excepcional 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 Interpretar 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 Transferir 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 transferir, declarar, 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 sofrer, someter-se, sofrer, someter-se, ultrapassarem, exceder, ultrapassarem, exceder, contexto, 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 absorver, absorber, absorver, absorver, emergir, surgir, emergir, surgir, acompanhar, 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 nomear, nombrar, nomear, nombrar, suficiente, 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 acordo, 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 estorar, ráfaga, estorar, ráfaga, candidato, 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 relance, vistazo, relance, vistazo, ousar, atrevimento, ousar, atrevimento, absorver, 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 emergir, emergir, surgir, acompanhar, 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 nomear, nomear, nombrar, suficiente, 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 acordo, 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 estorar, estorar, ráfaga, candidato, 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 relance, relance, vistazo, ousar, ousar, atrevimento, absorver, 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 emergir, surgir, emergir, surgir, emergir, surgir, acompanhar, 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 nomear, nombrar, nomear, Nombrar Suficiente 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 Acordo 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 Estourar Ráfaga Estourar Ráfaga Candidato 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 Relance Vistazo Relance Vistazo Ousar Atrevimiento Ousar Atrevimiento Preciso 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 Despesas Presupuesto Despesas Presupuesto Capacidad 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 Alternativa 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 Fertil 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 Encontro. Cessar. Cessar. Generoso. 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 Anual. 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 Preciso. 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 Despesas. Despesas. Presuposto. Capacidade. 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 Alternativa. 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 Fertil. Fertil. Gado. Ganado. Encontrado. Encontro. Cesar. Cesar. Generoso. 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 Anual. Anual. Preciso. 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 Despesas. Presupuesto. Despesas. Presupuesto. Capacidad. 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 Alternativa. 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 Fertil. 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 Gado. Ganado. Gado. Ganado. Encontrado. Encontro. Encontrado. Encontro. Cesar. 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 Generoso. 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 ANUAL CIRCUNSTÂNCIA NUMEROSOS CORRUPTO Corromper, corrupto, rota, 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 tensão, 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 fortuna, 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 recurso, apelación, recurso, apelación, capturar, 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 demonstrar, 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 diagnosticar, 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 Circunstância, 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 numerosos, numerosos, numeroso, corromper, corromper, corrupto. Rota, rota, ruta, tensão, 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 fortuna, 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 recurso, recurso. Apelación, capturar, 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 demostrar, demostrar, diagnosticar, diagnosticar, diagnosticar. Circunstância, 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 circunstância. Numerosos, numeroso, numerosos, numeroso. Corromper, corrupto, corrupto. Corromper, corrupto. Rota, ruta, rota, ruta. Tensão, 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 tensão. Tensão, tensão. Fortuna. 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 Recurso. Apelación. Recurso. Apelación. Apelación. Recurso. Apelación. Capturar. 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 Demostrar. Demostrar. Diagnosticar. 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 Garantia. 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 Deitar. Laico. Deitar. Laico Opor Oponer-se a Opor Oponer-se a Anterior 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 Reforma 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 Motivo 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 Aprovar 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 Afirmação Reclamación Afirmação Reclamación Essencial 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 Muito tempo para Anelar Muito tempo para Anelar Garantia 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 Deitar-se Deitar-se Laico Opor 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 Oponer-se a Anterior 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 Reforma 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 Motivo Motivo Aprovar 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 Afirmação Afirmação Reclamación Essencial 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 Muito tempo para Muito tempo para Muito tempo para Anelar Anelar Laitar, laico, opor, oponer-se-a, opor, oponer-se-a, anterior, 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 reforma, 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 motivo, 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 aprovar, 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 afirmação, reclamación, afirmação, reclamación, essencial, 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 muito tempo para, anelar, muito tempo para, anelar, imenso, inmenso, imenso, inmenso, colapso, 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 dispensar, despedir, dispensar, despedir, enfatizar, 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 excluir, 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 Gravidade, 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 irritar, 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 temperamento, templar, temperamento, templar, Política. Privar. 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 Imenso. 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 Golapso. Golapso. Colapso. Dispensar. Dispensar. Despedir. Enfatizar. 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 Excluir. 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 Gravidade. Gravidade. Gravedade. Irritar. 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 Temperamento. Temperamento. Templar. Política. 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 Privar. 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 Imenso. 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 Colapso. 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 Dispensar. Despedir. Dispensar. Despedir. Enfatizar. 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 Excluir. 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 Gravidade. 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 Irritar 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 Temperamento Templar Temperamento Templar Política 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 privar 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 colegas colega 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 Merecer, 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 externo, 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 montar, 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 expandir, 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 falha, 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 astronauta, 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 Nutricião 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 Benéfico Beneficioso Benéfico Beneficioso Comando Mando Comando Mando Clega Clega Merecer 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 Externo Externo Montar Montar Expandir 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 Falha 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 Astronauta 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 Nutricião Nutricião Benéfico Benéfico Beneficioso Comando Comando Mando Mando Colega 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 Merecer 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 Externo 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 Montar 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 Expandir 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 Falha Astronauta Nutricion Nutricion Benéfico Beneficioso Benefico Beneficioso Comando Mando Comando Mando Através da Via Através da Via Autoridade 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 Característica 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 Comente Comentário Comente Comentário Influente. Fluido. Influente. Fluido. Insulto. 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 Demitirse. Renunciar. Demitirse. Renunciar. Dividido. División. Dividido. División. Tema. 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 Assumir. 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 Através da. Através da. Via. Autoridade. 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 Característica. 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 Comente. Comente. Comentário. Afluente. Afluente. Fluido. Insulto. 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 Dmitirse. Dmitirse. Renunciar. Dividido. Dividido. División. Tema. 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 Assumir. 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 Através da. Via. Através da. Via. Autoridade. 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 Característica. 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 Comente. Comentário. Comente. Comentário Fluente Fluido Fluido Insulto 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 Demitirse Renunciar Demitirse Renunciar Dividido División Dividido División Tema 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 Asumir 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 Compor Componer Compor Componer Habitar 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 Credível Creíble Credível Creíble Concluir 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 De outra forma De outra maneira De outra forma De outra maneira Prosperar 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 Contribuir, 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 Eventualmente, Finalmente, Eventualmente, Finalmente, Probável, Probable, Probável, Probable, Oportunidade, 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 Compor, Compor, Componer, Habitares, Habitares, Habitar, Credível, Credível, Creível, Concluir, 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 De outra forma, De outra maneira, Prosperar, 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 Contribuir, 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 Eventualmente, Eventualmente, Finalmente, Probável, 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 Probable, Oportunidade, 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 Compor, Componer, Componer, Compor, Componer, Habitares, Habitar, Habitares, Habitar, Credível, 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 Creível, Concluir, 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 Conclu prosperar contribuir eventualmente eventualmente provável oportunidade oportunidade cumprir suspeito sospechar suspeito sospechar devido a devido a devido a atual corrente atual corrente convencional 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 urbano 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 valioso 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 produção rendimento produção rendimento distrito 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 salário 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 preencha 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 cumprir suspeito 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 devido a devido a devido a devido a devido a atual atual corrente convencional 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 Urbano Urbano Valioso Valioso Produção Produção Rendimento Distrito 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 Salário 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 Preencha Cumprir Preencha Cumprir Suspeito Sospechar Suspeito Sospechar Devido a Debido a Debido a Debido a Debido a Atual Corriente Atual Corriente Convencional 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 Urbano 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 Valioso 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 Produção Rendimento Produção Rendimento Distrito 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 Salário Consciência Relevante Pertinente Estragar Mimar Estragar Mimar Recompensa 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 Crítico 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 Reenviar Ressentir-se de Reenviar Ressentir-se de Constantemente Continuamente Constantemente Continuamente Identificar 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 Sacerdote 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 Restringir 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 Consciência 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 Relevante Relevante Pertinente Estragar 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 Mimar Recompensa 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 Crítico 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 Reenviar 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 Ressentir-se de Constantemente Constantemente Continuamente Identificar 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 Sacerdote 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 Restringir 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 Consciência 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 Relevante Pertinente Relevante Pertinente Estragar Mimar Estragar Mimar Recompensa 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 Crítico 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 Reenviar Ressentir-se de Reenviar Ressentir-se de Constantemente Continuamente Constantemente Continuamente Identificar 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 Sacerdote 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 Restringir 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 Bem-estar Bien-estar 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 Aspecto 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 Obtivermos. Obtener. Obtivermos. Obtener. Apropriado. 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 Abuso. Observação. 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 Propor. Proponer. Propor. Proponer. Vago. 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 Faz-de-conta. Pretender. Faz-de-conta. Pretender. Bem-estar. 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 Aspeto. 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 Remora. Remora. Retrasar. Obtivermos. Obtivermos. Obtener. Apropriado. 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 Abuso. 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 Observação. 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 Propor. Propor. Proponer. Vago. 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 Faz-de-conta. 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 Pretender. Bem-estar. 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 Aspeto. 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 Demora. Retrasar. Demora. Retrasar. Demora. Retrasar. Demora. Retrasar. Obtivermos. Obtener. Obtivermos. Obtener. Obtener. Apropriado. Abuso. Observação. Propor. Vago. Faz de conta. Pretender. Superar. Superar. Aliviar. Aliviar. Parcialmente. 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 Destino. 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 Revolver. Girar. Revolver. Girar. Despedioso. Costoso. Despedioso. Costoso. Postergar. Posponer. Postergar. Posponer. Desaparecer. 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 Esboço. Contorno. Esboço. Contorno. Desordem. Trastorno Desordem Trastorno Superar 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 Aliviar 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 Parcialmente Parcialmente Destino 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 Revolver Revolver Girar Despedioso Costoso Postregar Postregar Posponer Desaparecer 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 Esboço Esboço Contorno Desordem Desordem Trastorno Superar 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 Aliviar 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 Parcialmente 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 Destino 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 Revolver Girar Revolver Girar Despedioso Costoso Despedioso Costoso Postergar Posponer Postergar Posponer Desaparecer 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 Esboço Contorno Esboço Contorno Desordem Trastorno Desordem Trastorno Competente 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 Unidade 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 Supervision Supervisar 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 Conceder 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 Tendencia Tendencia tendência tendência astrologia 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 astronomia 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 dura duro dura duro vestimenta Traje Vestimenta Traje Fundir Unir Fundir Unir Competente 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 Unidade 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 Supervisionar Supervisar Conceder Conceder Tendência Tendência Unidade Tendência Estrologia Estrologia Astrologia Estronomia 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 Dura Dura Duro Vestimenta Vestimenta Traje Fundir 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 Unir Competente 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 Unidade Supervisar Conceder 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 Tendencia Tendencia Estrólogía Astrología Estronomía Estronomía Astronomia Dura Duro Dura Duro Vestimenta Traje Vestimenta Traje Fundir Unir Fundir Unir Enxame Enxambre Enxame Enxambre Vestígio Rastro Vestígio Rastro Prospectar Perspectiva Prospectar Perspectiva Vítima Víctima Vítima Víctima Ampliar 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 Negligência 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 Frustrar Restaurar 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 Compartilhar 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 Contrastes Contraste Enxame Contraste Contraste Enxame 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 Enxambre Vestígio Vestígio Rastro Prospectar Prospectar Perspectiva Vítima Vítima Víctima Ampliar 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 Negligência 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 Frustrar 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 Restaurar 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 Compartilhar Compartilhar Contraste Compartilhar Contraste 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 Enxame Vestígio Rastro Vestígio Rastro Prospectar Perspectiva Prospectar Perspectiva Vítima Víctima Vítima Víctima Ampliar 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 Negligência 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 Negligencia Frustrar 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 Restaurar Restaurar Restaurar. Compartilhar. Contraste. Conveniencia. Explorar. Conversar. Afirmar. 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 Agressão. 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 Reduzir. 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 Induzir. 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 Extravagante. 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 Aparalho. Aparato. Aparalho. Aparato. Alojamento. 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 Conveniência. 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 Explorar. 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 Conversar. Conversar Conversar Afirmar 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 Agressão 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 Reduzir Reduzir Induzir 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 Extravagante 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 Aparalho Aparalho Aparato Alojamento 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 Conveniencia 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 Explorar 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 conversar, afirmar, 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 agressão, 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 reduzir, deducir, reduzir, deducir, induzir, 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 extravagante, 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 Aparalho 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 Cambiar. Desviar. Cambiar. Aplauso. Aplausos. Aplauso. Aplausos. Ocupar. 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 Interação. Interacción. Interação. Interacción. Múltiplo. Múltiple. Múltiplo. Múltiple. Entregar. 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 Optimista. 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 Pesimismo. 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 Pessimismo Resistir Resistir-se Resistir Resistir-se Condensar 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 Desviar Desviar Cambiar Aplauso Aplausos Ocupar 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 Interação Interação Interacción Múltiplo Múltiplo Entregar 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 Pessimismo Resistir Resistir Resistir-se Condensar 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 Desviar Desviar Cambiar Desviar Cambiar Aplauso Aplausos 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 Interacção Múltiplo 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 Entregar 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 Optimista 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 Pessimismo 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 Resistir Resistir-se Resistir Resistir-se Registro Registo Registro Residir. 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 Temperamental. 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 Malhumorado. 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 Abate. Sacrificio. Abate. Sacrificio. Entorse. Esguince. Entorse. Esguince. Aroma. Olor. Aroma. Olor. Erradicar. 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 Substância. 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 Barulhento. Ruidoso. Barulhento. Ruidoso. Registo. Registo. Registro. Residir. 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 Temperamental. 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 Malhumorado. 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 Abate. 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 Sacrificio. Entorse. Entorse. Esguince. Aroma. Aroma. Olor. Erradicar. 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 Substância. 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 Barulhento. Barulhento. Ruidoso. Ruidoso. Registo. Registro. Registo. Registro. Residir. 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 Temperamental Malhumorado Malhumorado Abate Sacrificio Sacrificio Entorse Esguince Esguince Aroma Olor Aroma Olor Erradicar 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 Substancia 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 Parulhento Ruidoso Parulhento Ruidoso Cavidade 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 Estimativa Estimar Estimativa Estimar Suspiro Radear Radear Suspiro Radear Bandeira 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 Frágil 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 Coçar Arranhão Rasgunho Coçar Arranhão Rasgunho Descer Descender Descer descender, heredar, 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 confessar, 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 recomendar, 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 Cavidade 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 Estimativa Estimativa Estimar Suspiro Suspiro Radear Bandeira 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 Frágil Frágil Cussar Arranhão Cussar Arranhão Rasgunho Descer Descer Descender Heredar Heredar Confessar 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 Recomendar 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 Cavidade 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 Estimativa Estimar Estimativa Estimar Estimativa Suspiro Radear Suspiro Radear Bandeira 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 Frágil 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 Coçar, arranhão Rasgunho Coçar, arranhão Rasgunho Descer Descender Descer Descender Heredar 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 Confessar 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 Recomendar 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 Arranha-seu Rascacielos Arranha-seu Rascacielos Usado Segunda mano Usado Segunda mano Instituição Institución Instituição Institución Instituto 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 Brillante 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 Refinar Refinar Refinar, refinar, bruto, crudo, bruto, crudo, tarefa, faena, tarefa, faena, situação difícil, situação, situação difícil, situação, doar, donar, doar, donar, arranha-seu, arranha-seu, rasca-cielos, usado, usado, segunda mano, instituição, 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 instituto, 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 brillante, 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 refinar, 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 bruto, bruto, crudo, tarefa, 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 faena, situação difícil, situação difícil, situação, doar, 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 donar, arranha-seu, rasca-cielos, arranha-seu, rasca-cielos, usado, segunda mano, usado, segunda mano, usado, segunda mano, instituição, 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 instituto, 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 instituto Refinar. Refinar. Bruto. Crudo. Bruto. Crudo. Tarefa. Faena. Tarefa. Faena. Situação difícil. Situación. Situação difícil. Situación. Doar. Donar. Doar. Donar. Corresponder. 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 Perceber. Percibir. Perceber. Percibir. Conceber. 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 Fome. Ambruna. Fome. Ambruna. Abrigo. 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 Privilégio. 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 Administrador. Administrar. Administrador. Administrar. Obstáculo. 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 Convencer. 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 Votação. Encuesta. Votação. Encuesta. Corresponder. 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 Perceber. 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 Conceber. 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 Fome. Fome. Ambruna. Abrigo. 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 Privilégio. 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 Administrador. Administrador. Administrar. Obstáculo. 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 Convencer. 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 Votação. Votação. Encuesta. Corresponder. 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 Perceber. 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 Conceber. 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 Fome. Ambruna. Fome. Ambruna. Ambruna. abrigo 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 privilégio 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 ministrador administrar administrador administrar obstáculo Obstáculo. 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 Convencer. 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 Votação. Encuesta. Votação. Encuesta. Processar. Enjuiciar. Procesar. Enjuiciar. Humillar. 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 Humild. Humilde. 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 Progreso. 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 Procedimiento. Procedimiento. procedimento, procedimento, prosseguir, proceder, proceder, preceder, preceder, preceder. Inteligência 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 Intellecto 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 Cognitivo 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 Processar Processar Enjuiciar Humilar 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 Humilve Humilve Humilde Progresso 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 Procedimento 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 Proseguir Proceder 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 Inteligência 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 Inteleto Intelecto Cognitivo 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 Proceder 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 Enjuiciar Proceder Y E humillado humilde progresso procedimento 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 Procedir Proceder 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 Inteligência Inteligencia 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 Intellecto 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 Cognitivo 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 Estima 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 Paradoxo 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 Afeição Afecto Afeição Afecto Segmento 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 Fusível Fusible 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 Comercial 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 Interromper 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 Intervir Intervenir 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 Interferir 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 interferir. Antigo. Ex. Antigo. Ex. Estima. 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 Paradoxo. Paradoxo. Paradoxa. Afeição. Afeição. Afeito. Segmento. Fusível. 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 Comercial. Comercial. Interromper. 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 Intervir. Intervenir. Intervenir. Interferir. 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 Antigo. Antigo. Ex. Estima. 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 Paradoxo. 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 Afeição. Afeito. Afeição. Afeito. segmento fusível comercial interromper intervenir interferir antigo ex inmortal 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 vivo enérgico impulso 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 andorinha golondrina andorinha golondrina estatísticas estadística estatísticas estadística disfraz 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 carnívoro 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 dispersão dispersión 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 Imortal, 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 vivo, 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 enérgico, impulso, 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 território, 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 extranjero, extranjero, extraterrestre, andorinha, andorinha, golondrina, estatísticas, estatísticas, estadística, disfarce, disfarce, disfraz, carnívoro, carnívoro, dispersão, 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 dispersión, imortal, inmortal, imortal, inmortal, inmortal, vivo, enérgico, vivo, enérgico, impulso, 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 território, 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 extranjero, extraterrestre, extranjero, extraterrestre, andorinha, golondrina, andorinha, golondrina, estatísticas, estadística, estatística, estadística, disfarce, 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 carnívoro, 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 dispersão, 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 satélite, 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 escasso, Escasso. Precon서ito. Perjudicar. Preconseito. Perjudicar. Inclusivo. 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 Exclusivo. 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 Derivar 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 Impar 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 Inspirar 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 Respirar 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 Transpirar. 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 Satellite. 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 Escasso. 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 Preconceito. Preconceito. Perjudicar Inclusivo 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 Exclusivo 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 Derivar 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 Impar 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 Inspirar 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 Respirar 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 transpirar, 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 satélite, 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 escasso, 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 preconceito, perjudicar, preconceito, perjudicar, inclusivo, 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 exclusivo, 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 derivar, 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 impar, 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 inspirar, 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 Respira Respira Transpirar Transpirar Espirar Aspirar Aspirar Ingram Escarpado Ingram Escarpado Inclinar Inclinación Inclinar Inclinación Declínio Disminución Declínio Disminución Pedestre Peatonal Pedestre Pedagogía 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 Disputa 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 culpa presa complemento aspirar Ingrim escarpado inclinar inclinación declínio diminución pedestre pedagogía 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 disputa 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 culpa culpa presa presa complemento expirar aspirar 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 Ingrim escarpado Ingrim escarpado inclinar inclinación inclinar inclinación inclinación declínio disminución declínio disminución declínio pedestre peatonal pedagogía 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 disputa 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 culpa 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 presa 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 complemento 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 idéntico 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 Remover Travessura Travesura 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 Disciplina 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 Discipluno Discípulo Disciplo Discipluno Reserva 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 Conservar 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 Preservar 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 A prova d'água Impermeable A prova d'água Impermeable Ética Ética. Idêntico. Idêntico. Mexer. Remover. Travessura. Travessura. Disciplina. 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 Discípulo. 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 Reserva. 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 Conservar. Preservar. Conservar. Preservar. 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 A prova d'água. A prova d'água. Impermeable. Ética. 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 Idêntico. 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 Mexer. Remover. Mexer. Remover. Travesura Disciplina Disciplina Discipulo Discipulo Reserva Conservar Preservar A prova d'água Impermeable A prova d'água Impermeable Ética 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 Supremo De sobressalto Assustar De sobressalto Assustar Garantir Asegurar Garantir Asegurar Depósito Depositar Depósito Depositar Retirar 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 Tentativas Juicio Tentativas Juicio Envergonhado 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 Avergonzado Colher Recorrer Colher Recorrer Tremers Tremers Temblar Arrepio Arrepio Temblar Supremo 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 De sobressalto De sobressalto Assustar Garantir 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 Asegurar Depósito 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 Depositar Retirar 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 Tentativas 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 Juicio Envergonhado 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 Avergonzado Colher 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 Recorrer Tremers Temblar Tremers Temblar Tremers Arrepio Temblar Arrepio Temblar Supremo 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 De sobressalto Assustar De sobressalto Assustar Garantir Asegurar Garantir Asegurar Depósito Depositar Depositar Depósito Depositar Retirar 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 Tentativas Juicio Tentativas Juicio Envergonhado Envergonhado Avergonzado Envergonhado Avergonzado Colher Recorrer Colher Recorrer Agitar 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 Arrasto 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 Arrastrar Ribeiro Arroyo Ribeiro Arroyo O poniente Adversario O poniente Adversario Exposição Exposición 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 Proibir 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 Avião Llanura Avião Llanura Inclinar-se Agacharse Inclinar-se Agacharse Revelar 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 Escondير Encobrir Esconder Encobrir Encobrir Agitar 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 Arrasto Arrasto Arrastrar, ribeiro, ribeiro, arroio, oponente, oponente, adversário, exposição, 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 proibir, 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 avião, avião, janura, inclinar-se, inclinar-se, agachar-se, revelar, 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 esconder, esconder, encobrir, agitar, 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 arrasto, arrastrar, arrasto, arrastrar, ribeiro, arroio, ribeiro, arroio, oponente, adversário, oponente, adversário, exposição, 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 proibir, 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 Proibir. Avião. Llanura. Avião. Llanura. Inclinar-se. Agachar-se. Inclinar-se. Agachar-se. Revelar. 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 Esconder. Encobrir. Esconder. Encobrir. Relâmpago. 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 Aguejar. Balbucear. Aguejar. Balbucear. Alternar. Alterno. Alternar. Alterno. Descendencia. 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 Antiguidad. Antiguo. Antiguidad. Antiguo. Simetría. Antipatia. 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 Sinónimo. 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 Anónimo. 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 Solsticio. 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 Relâmpago. 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 Aquejar. Aguejar Balbucear Alternar Alternar Alterno Descendência Descendência Antiguidade Antiguidade Antiguo Simetria 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 Antipatia 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 Sinónimo 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 Anónimo 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 Solsticio 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 Relâmpago 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 Aguejar Balbucear Aguejar Balbucear Alternar Alterno Alternar Alterno Descendência 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 Antiguidade Antiguo Antiguidade Antiguo Simetria 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 Antipatia 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 Sinónimo Anónimo Solsticio Solsticio Concentrado Concentrado Anexar 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 Ajecutar Ajecutar São Cuerdo São Cuerdo Desmaiar Débil Desmaiar Débil Reembolso 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 Esgueirar-se Furtivo Esgueirar-se Furtivo Clisão Bache Clisão Bache Despejar Tugurio Tugurio Grupo Manojo Grupo Manojo Concentrado Concentrado Inexar Concentrado Inexar 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 Adjuntar Escutar 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 São São Cuerdo Desmaiar Desmaiar Débil Reembolso 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 Esgueirar-se Esgueirar-se Furtivo Colisão Colisão Bache Despejar Despejar Tugurio Grupo Manojo Concentrado 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 Anexar Adjuntar Anexar Adjuntar Escutar Ejecutar Escutar Ejecutar Ejecutar São Cuerdo São Cuerdo Desmaiar Débil Desmaiar Débil Reembolso 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 Esgueirar-se Furtivo Esgueirar-se Furtivo Colisão Bache Colisão Bache Despejar Tugurio Despejar Tugurio Grupo Manojo Grupo Manojo Corredor Pasillo Corredor Pasillo Consalho Consejo 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 Pila 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 Furioso 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 Propriedad 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 Propiedad Esguicho Chapoteo Esguicho Chapoteo Turbilhão Giro Turbilhão Giro Falido Arruinado 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 Substitute Substituir Substitute Substituir Iluminar 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 Corredor 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 Pasillo Conselho Consejo Consejo Pila 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 Furioso 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 giro falido falido arruinado substituto substituir iluminar 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 corredor pasillo corredor pasillo consalho consejo consalho consejo pila 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 furioso 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 propriedade 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 esguicho chapoteo esguicho chapoteo turbilhão giro turbilhão giro falido arruinado falido arruinado substituto substituir substituir iluminar 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 destruir-se ruína destruir-se ruína currículum 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 apêrículum agarrar julgar considerar julgar considerar bajular adular bajular adular atencioso Considerado Atencioso Considerado Aritmética 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 Passear 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 Passeo Restejar Gatear Restejar Gatear Destruir-se Destruir-se Ruína Currículum Currículum Forma abreviada Forma abreviada Taquigrafia Aperto 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 Agarrar Julgar 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 Considerar Vajular Vajular Adular Atencioso 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 Considerado Aritmética 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 Gatear Gatear Destruir-se 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 Ruína Currículum 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 Forma abreviada Forma abreviada Taquigrafia Taquigrafia Aperto Agarrar Aperto Agarrar Julgar Considerar Considerar Julgar Considerar Vajular Vajular Adular Vajular Adular Atencioso Considerado Atencioso Considerado Aritmética 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 Passear 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 Passeo Restejar Gatear Restejar Gatear Gatear Nutrir Nutrir Nutrir. Nutrir. Sustentar. Sostener. Sustentar. Sostener. Forno. Horno. Forno. Horno. Manipular. 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 Agudo. 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 Adjacente. 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 Adiacente. Adiar. Aplazar. Adiar. Aplazar. Adoro. Adorrar. Adoro. Adorar. Advento. Adviento. Advento. Adviento. Desfavoráveis. Adverso. Desfavoráveis. Adverso. Nutrir. 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 Sustentar. 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 Forno. 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 Manipular. 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 Aguadum. Aguadum. Agudo. Adjacente. 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 Adiar. Aplazar. Adoro. Adoro. Adorar. Advento. Advento. Desfavoráveis. 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 Adverso. Nutrir. 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 Sustentar. 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 Forno. Horno. Forno. Horno. Manipular. 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 Agudo. 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 Adjacente. 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 Adiar. Aplazar. Adiar. Aplazar. Adoro. Adorar Adoro Adorar Advento 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 Desfavoráveis Adverso Desfavoráveis Adverso Afligir 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 Doença Enfermedade Doença Enfermedade Anatomia 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 Anedota Anecdota 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 Aniquilar 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 Apreender 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 Aquário Arbitrário Arqueologia 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 Artritis 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 Afligir 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 Doença Enfermedade Anatomia 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 Anedota Anedota Anecdota Anequilar Anequilar Aprender Aquário 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 Arbitrário 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 Arqueologia 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 Arte 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 Doença Enfermedade Doença Enfermedade Anatomia 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 Anecdota 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 Anequilade Anequilar 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 Aniquilar Apreender 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 Aquário 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 Arbitrário Arbitrário, arbitrário, arbitrário. Arqueologia, 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 arqueologia. Artritis, 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 subida. Ascenso Subida Ascenso Assalto 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 Atributo 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 Venir Desterrar Venir Desterrar Barómetro 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 Permuta 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 Desconcertar Confundir Desconcertar Confundir Sombrio Desolado Sombrio Desolado Erro Torpeza Erro Torpeza Avanço Penetración Avanço Penetración Subida Subida Ascenso Ascenso Assalto 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 Atributo 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 Barómetro 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 Permuta 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 Desconcertar Desconcertar Confundir Sombrio Sombrio Desolado Erro Torpeza Alvanso Alvanso Penetración Subida Ascenso Subida Ascenso Assalto 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 Atributo 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 Vanir Desterrar Vanir Desterrar Barómetro 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 Permuta 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 Desconcertar Desconcertar, confundir, desconcertar, confundir, sombrio, desolado, sombrio, desolado, erro, torpeza, erro, torpeza, avanço, penetración, avanço, penetración, beira, borde, beira, borde, catalizador, 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 celebridade, 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 mercadoria, mercancia, mercadoria, mercancia, compaixão, 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 cumprir-se, 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 admitir-se, conceder, admitir, conceder, cospicuo, 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 cospiração, cospiración, cospiración, costernação, costernação, consternação, Consternação. Beira. Beira. Borde. Catalizador. 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 Celebridade. 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 Mercadoria. Mercadoria. Mercancia. Compaixão. Compaixão. Compassion. Cumprir-se. Cumprir-se. Cumprir. Admitir-se. Admitir-se. Conceder. Cospicuo. Cospicuo. Conspicuo. Conspiração. 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 Consternação. 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 Beira. Borde. Beira. Borde. Catalizador. 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 Celebridade. 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 Mercadoria. Mercancia. Mercadoria. Mercancia. compaixão, 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 cumprir-se, 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 admitir-se, conceder, admitir, conceder, cospicuo, 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 conspiração, 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 consternação, Consternação Constituir Desprezo Convocar Convocar Falsificado Falsificação Falsificado Falsificação Credo 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 Culpado Culpable Culpado Culpable Reduzir Acortar Reduzir Acortar Desafiar 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 Retratar Representar Retratar Representar Escutar Agotar Escutar Agotar Constituir 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 Desprezo 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 Convocar 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 Falsificação Falsificação Credo 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 Culpado 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 Reduzir 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 Acortar Desafiar 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 Retratar 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 Culpado Representar Escutar 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 Agotar Constituir 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 Desprezo 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 Convocar. Convocar. Falsificado. 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 Credo. 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 Culpado. Culpable. Culpable. Reduzir. Acortar. Reduzir. Acortar. Desafiar. 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 Retratar. Representar. Retratar. Representar. Escutar. Agotar. Escutar. Agotar. Deteriorar. 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 Diagnóstico. 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 Diluir. Diluido. Diluir Diluído Discernir 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 Disposição 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 Aborrecido Triste Aborrecido Triste Devidoso Dudoso Decair Disminuirse Decair Disminuirse Cêntrico Excêntrico Cêntrico Excêntrico Elaborar 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 Decerar Decerar Deteriorarse Diagnóstico 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 Discernir 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 Disposição 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 Aborrecido Aborrecido Triste Devidoso 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 Dudoso Decair 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 Disminuirse Cêntrico 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 Excêntrico Elaborar 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 Decerar 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 Diluir, diluído, 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 discernir, 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 discernir. Disposição, 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 aborrecido. Triste, aborrecido, triste, devidoso, dudoso, devidoso, dudoso, decair, disminuir-se, decair, disminuir-se. Cêntrico, excêntrico, excêntrico, elaborar, 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 reençar, mejorar, reençar, mejorar, direito. Dar derecho, direito, dar derecho. Epidemia, 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 epidemia. Elogio, 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 elogio. Evadir, 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 evadir. Escavar, excavar, excavar. Mania, moda. Mania, moda. Fativel, factible. Fativel, factible. Parseria, azaña. Parceria, azaña. Inimigo, enemigo. Inimigo, enemigo. Reençar, reençar. Mejorar. Direito, direito. Dar derecho. Epidemia, epidemia. Epidemia. Elogio, elogio. Elogio. Evadir, evadir, evadir. Evadir. Escavar, excavar. Excavar. Mania, mania. Moda. Fativel, fativel. Factible. Parceria. Parceria. Azaña. Inimigo. Inimigo. Enemigo. Reunçar. Mejorar. Reunçar. Mejorar. Direito. Dar derecho. Direito. Dar derecho. Epidemia. 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 Elogio. 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 Evadir. 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 Escavar. Excavar. Escavar. Excavar. Mania. Moda. Mania. Moda. Faktivel. Faktivel. Faktible. Faktible. Përseria. Azaña. Përseria. Azaña. Inimigo. Enemigo. Inimigo. Enemigo. Galinha. 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 Ave. Frígido. 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 Inútil. Fútil. Inútil. Fútil. Geometría. 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 Gigantesco. 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 Esencia. 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 Rosnar, grunhido, assediar, acosar, perigo, peligro, perigo, peligro, hierarquia, jerarquia, hierarquia, jerarquia, galinha, galinha, ave, frígido, 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 inútil, inútil, futil, geometria, geometria, gigantesco, 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 esencia, 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 rosnar, rosnar, grunhido, assediar, assediar, acosar, perigo, perigo, peligro, hierarquia, 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 jerarquia, galinha, ave, galinha, ave, frígido, 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 inútil, fútil, inútil, fútil, inútil, fútil, geometria, 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 Gigantesco Esencia Rosnar Gruenido Assediar Acosar Perigo Perigo Hierarquia Hierarquia Hilário Divertidísimo Hilário Divertidísimo Hipótesis 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 Iminente 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 Implementar Implemento Implementar Improvisar 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 Impudente Infligir Inscrição Intestino 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 Intrincado 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 Hilario Hilario Divertidísimo Hipótese Hipótese Iminente 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 Implemento Implemento Implementar Improvisar 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 Impudente 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 Infligir 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 Inscrição 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 Intestino 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 Intrincado Intrincado Hilario Divertidíssimo Hilario Divertidíssimo Hipótese 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 Iminente Inminente Iminente Iminente Implemento Implementar Implemento Implementar Improvisar 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 Impudente 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 Infligir Infligir. 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 Inscrição. 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 Intestino. 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 Intrincado. intrincado, juvenil, rapetar, sequestrar, rapetar, sequestrar, lamento, exuberante, prodigar, legítimo, 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 letal, 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 sublime, elevado, sublime, elevado, atrair, sañuelo, atrair, sañuelo, admoestar, amonestar, admoestar, amonestar, magnífico, 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 juvenil, juvenil, rapetar, rapetar, sequestrar, lamento, 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 exuberante, exuberante, prodigar, legítimo, 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 letal, letal, sublime, sublime, elevado, atrair, atrair, sañuelo, admoestar, admoestar, amonestar, magnífico, 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 juvenil, 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 rapetar, sequestrar, rapetar, sequestrar, lamento, 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 Lamento. Lamento. Exuberante. Prodigar. Exuberante. Prodigar. Legítimo. 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 Letal. 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 Sublime. Elevado. Sublime. Elevado. Atrair. Senhuelo. Atrair. Senhuelo. Administrar. Amonestar. Administrar. Amonestar. Magnífico. 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 Manobra. Maniobra. Maniobra. Manifesto. 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 Meditar Meticuloso Meticuloso Mitigar Mitigar Momentoso Trascendental Momentoso Trascendental Moral 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 Mamãe Momia Mamãe Momia Desagradável Asqueroso Desagradável Asqueroso Manobra Manobra Maniobra Manifesto 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 Metiar Mediar 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 Meditar 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 Meticuloso 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 Mitigar 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 Momentoso Momentoso Trascendental Moral 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 Mamei Momia Desagradável Asqueroso Manobra Maniobra Manobra Maniobra Manifesto 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 Mediar 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 Meditar 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 Meticuloso 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 Mitigar 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 Momentoso Trascendental Momentoso Momentoso Trascendental Moral 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 Mamãe Momia Mamãe Momia Desagradável Asqueroso Desagradável Asqueroso Notificar 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 Notório 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 Novato Principiante Novato Principiante Juramento Obscurecer Obscuro Ortodoxo Península 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 Perpétuo Perpetuo Perseguir 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 Pertinente 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 Notificar 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 Notório Notório Novato 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 Principiante Juramento 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 Obscurecer 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 Obscuro Ortodoxo 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 Península 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 Pertinente 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 Maurício JURAMENTO 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 Obscurecer Oscuro Obscuro Oscuro Ortodoxo Península Perpétuo Perseguir Perseguir Pertinente Pertinente Piadoso Pólen Aves domésticas Aves de corral Precipitação Precipitação Predador 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 Predominante Predominante Procrastinar Aplazar Saciar Sofocar Fila Cola Radeação Radiação 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 Piadoso 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 Pólen Pólen Aves domésticas Aves domésticas Aves de corral Precipitação 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 Predador Predador Depredador Predominante Predominante Procrastinar 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 Aplazar Saciar Saciar Sofocar Fila 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 Cola Radiação 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 Radiación Piadoso 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 Pólen Polen 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 Aves domésticas Aves de corral Aves domésticas Aves de corral Precipitação 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 Predador Depredador Predador Depredador Predominante 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 Procrastinar Aplazar Procrastinar Aplazar Saciar Sofocar Saciar Sofocar Fila Cola Fila Cola Radiação 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 Comício Reunión Comício Reunión Aleatória Aleatório Aleatória Aleatório Racional 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 Imprudente Temerário Imprudente Temerário Contar 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 Conciliar 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 Diminuir Diminuir Menguar Diminuir Menguar Mandar Ordem Mandar Ordem Esquisito Extraño Esquisito Extraño Ira 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 Comício Comício Reunión Aleatória 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 Aleatório Racional 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 Imprudente 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 Conciliar Conciliar Diminuir 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 Menguar Mandar 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 Ordem Esquisito 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 Extraño Ira 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 Comício Reunión Comício Reunión Comício Aleatória Aleatório Aleatório Aleatória Aleatório Aleatório Racional 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 Imprudente Temerario Imprudente Temerario Contar 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 Conciliar 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 Diminuir Menguar Diminuir Menguar Mandar Ordem Mandar Ordem Esquisito Extraño Esquisito Extraño Ira 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 Refrão Estribillo Refrão Estribillo Alegrar Alegrarse 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 Remeter Remitir 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 Reprovação Reproche Reprovação Reproche Resoluto Resuelto 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 Retorta 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 Saudação Saludo Saudação Saludo Sanitário 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 Saturar 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 Queimar 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 Refrão Refrão Estribillo に Alegrar, alegrar, alegrar-se, remeter, 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 remetir, reprovação, reprovação, reproche, resoluto, resoluto. Retorta, 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 sodação, sodação, saludo, sanitário, 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 saturar, 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 queimar, 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 refrão, estribillo, refrão, estribillo, alegrar, alegrar-se, alegrar-se, remeter, 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 remetir, reprovação, reproche, reprovação, reproche, Resoluto, resuelto, resoluto, resuelto, retorta, 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 Saudação, saludo, saudação, saludo, sanitário, 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 Saturar, 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 quemar, 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 gasto, em mal estado, gasto, em mal estado, sinistro, 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 siniestro, sobrio, 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 especular, 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 espontáneo, 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 brotar, brote, brote, estagnado, estancado, estagnado, estancado, obsoleto, duro, obsoleto, duro, estereotipo, 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 contenda, lucha, contenda, lucha, gasto, gasto. En mal estado, sinistro, 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 sobrio, 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 especular, especular, espontáneo, 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 brotar, brotar, brote, estagnado, estagnado, obsoleto, 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 duro, estereotipo, 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 contenda, contenda, lucha, gasto, en mal estado, gasto, en mal estado, sinistro, 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 sobrio, 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 especular, 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 especulare, 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 espe Brotar. Brote. Brotar. Brote. Estagnado. Estancado. Estagnado. Estancado. Obsoleto. Duro. Obsoleto. Duro. Estereotipo. 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 Contienda. Lucha. Contienda. Lucha. Substantial. Esitante. Tentativo. hesitante tentativo testamento 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 pulsar palpitar pulsar palpitar trono 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 multidão multitude multidão multitude tormento 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 tóxico 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 tranquilo 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 transição 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 substancial substancial sustancial hesitante hesitante tentativo testamento testamento pulsar pulsar palpitar trono 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 multidão multidão multitud tormento tormento tóxico 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 tranquilo tranquilo transição 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 substancial 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 sustancial hesitante tentativo hesitante tentativo testamento 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 pulsar palpitar pulsar palpitar trono 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 multidão multido multidão multitud tormento 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 Tóxico, 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 tranquilo, 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 tranquilo